e aí pessoal tudo bem com vocês para quem não me conhece aqui quem fala já estamos aqui para mais um vídeo que nosso nosso vídeo eu vou estar aqui mostrando aqui o resultado da nossa cadeira pessoal improvisei improvisei duas mais uma partilheira né de aqui na minha cadeira pessoal e aí o que aconteceu coloquei uma de ovo de codona outro de ovo de galinha pessoal e o de galinha tá tentando tirar oi pessoal tá aqui mostrando o restante que tá tirando certo e o de codona tem quatro dias já pessoal e atirou aí morreu uns que tava tristinho os que vai tirando por primeiro pessoal sempre vai sempre vai se dando bem entendeu os que vai tirando por último tem uns que acaba morrendo pessoal esse aqui tá meio aleijadinho talvez eu vou matar ele pessoal porque para não ficar sofrendo entendeu se ele melhorar bem se não melhorar a gente eu tá matando ele pessoal ele vai ficar sofrendo e acaba morrendo também pessoal entendeu vou estar mostrando aqui agora para vocês já tô mostrando na verdade aqui eu tenho 20 pintinho já pessoal e tem uns 30 filhotinho de codona dentro dessa caixinha aqui dentro tem 20 pintinho caipira pessoal todos pretinho eu acho que tem dois mais aleijadinho pessoal que eu vi um ali assim tem esse pintinho de galinha também pessoal que saiu esse aqui saiu meio aleijadinho vamos ver se ele vai sobreviver se não sobreviver não tem nada não é assim mesmo faz parte aqui tá a ração deles e mostra aqui agora pessoal na chocadeira o restante que tá para tirar tá tirando entendeu é pessoal esse daqui tem três aqui embaixo pessoal e ele suja bastante a chocadeira tem esse aqui tá acabando de tirar pessoal tem três seis nove doze tem 13 com esse pessoal aqui não sei se vai tirar mais ainda vou aguentar até amanhã eu espero até amanhã se caso não tirar vou estar jogando fora pessoal tem três para ser pelado pessoal tem três para ser pelado lá dentro da caixa tem dois aqui vou estar tirando eles pessoal vou estar colocando lá dentro da caixa e aí pessoal quem gostou do vídeo deixa o like e deixa o comentário certo quem não foi inscrito se inscreve para receber todos os nossos vídeos, depois eu vou estar mostrando o resultado do trispintinho já grandinho pessoal, e se vai morrer algum ou se não vai, depois eu vou estar postando para vocês verem, certo, lembrando pessoal, que eu tirei virar de ovos da chocadeira só por causa do, eu botei outra faxileira aqui pessoal, para poder pegar mais ovos, entendeu, e deu certo pessoal, deu certo que eu tirei o de codona, estou tirando os de galinha aqui agora, e é isso pessoal, quem gostar do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, quem não foi inscrito, se inscreva para receber todos os nossos vídeos, certo, e é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem teus com Deus e até o próximo vídeo pessoal.